E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, porém rapaziada, eu tô assustado com uma coisa que tá acontecendo aqui no nosso país. Mano, o vídeo de hoje é um vídeo mais inusitado, assim, sobre um assunto aleatório, que no caso é sobre esse tal de Lázaro, rapaziada. Esse serial killer que apareceu aqui no Brasil, não apareceu agora, o cara já é velho, o cara já tem uma história. Eu tô tentando entender certinho a história desse cara pra mim entender, mano, que loucura que é essa, velho. Tipo, tá assustando geral, principalmente no Goiás aí, rapaziada, do Goiás. O cara sequestrou gente, o cara mandou pessoas cozinhar pra ele, ou o bagulho tá louco, tá ligado, rapaziada? Esse cara aí, mano, ele é um monstro e ele tem que voltar pra cadeia urgente, porque ele na rua não vai dar certo, né? Não tá dando nada certo esse cara solto, até porque ninguém consegue pegar ele. Já fazem aí 14 dias, 14 pra 15 dias já que ele tá fugindo da polícia e ninguém encontra ele. Então, tipo, eu imagino que não vai ser essa noite também, porque eu tinha visto ali algumas notícias. E, mano, nem com o drone daqueles do bombeiro, que tem sensor de calor, o cacete, a quatro, eles tão conseguindo encontrar. Então, tipo assim, o cara, mano, o cara é o MacGyver, mano. Ele já fez mal pra muita gente e ele não é um MacGyver que pode ficar na rua aí, né? Não é não, Jack? Falei. Você veio aqui xeretar? Ouviu aqui minha voz? E veio dar um oi pra galera? Hã? O Jack está meio sumido dos vídeos, hein, Jack? A galera perguntou de você pra mim, cara. Falou, cadê o Jack, Mike? É, nos últimos dias ele fica dormindo, rapaziada. Ele tem preguiça de descer lá de cima, que é meio, tipo, um decidão ali, né? Aquela ladeira que não é descer o cucapu do carro. E aí o Jack fica aí, ó, fica nessa. Eu vou pegar a moto aqui pra gente falar sobre esse assunto. Ô, ó o avião passando. E vamos debater isso aí juntos. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre tudo isso. Eu pesquisei várias coisas ali dentro antes da gente gravar esse vídeo aqui. Então, eu vou falar pra vocês aí o que que eu tô sabendo que aconteceu. E vou tentar juntar um vídeo aí com várias coisas sobre esse assunto. Porque eu tava vendo, mano, que a história é bem longa, tá ligado? Então, eu vou ligar aqui, mano, pra gente sair, né? Vamos dar uma ligadinha. Aí. Vamos dar uma esquentada. Né? Bora pra rua. Bora falar sobre esse assunto aí tão polêmico que tá acontecendo. Partiu. Vamos que vamos. Ó. CB 1000 Zona. Monstra. E... Mano. Se esse Lázaro tivesse uma CB 1000 dessa aqui aí que ninguém ia pegar ele mesmo, hein, rapaziada. Caraca, mano. Voltinha na piscina aqui, né? Pra deixar a baliza em dia. Vai passar, vai passar? Passou? Aí aqui, mano. O que que o Juninho fez aqui na... Na calçada? Rapaziada. Vamos sair daqui de casa. Vamos acelerar aqui. Galera, é muito estranho, tipo, essa parada que tá rolando, porque... Eu não entendo como que não conseguiram pegar ele ainda, tá ligado? É... Depois desse tempo todo, mano. Sendo que o cara invadiu aí casas de famílias, né? Matou uma família, parece, mano. Acho que foram três pessoas pelo que eu tinha visto, né? E teve um caso lá, mano, em que ele atirou contra o policial enquanto eles estavam tentando achar ele no meio do mato, né? Os policiais tinham achado ali umas pessoas que ele tinha sequestrado no rio. As pessoas estavam no rio ali, no rio raso, né? E, mano, do nada ele deu um tiro, velho, que parece que pegou um policial de raspão ainda, velho. E mesmo assim, né? O barulhão do tipo... Pou! Não viram onde que o cara tava. E o cara desapareceu de novo, rapaziada. Né? Então, tipo assim, mano... É isso que é estranho, né? Porque, mano... No Distrito Federal, em Goiás, naquela região, tem bastante polícia. Então, como que não conseguiram, tipo, fechar o cara ainda, né, rapaziada? Eu fiquei sabendo de uma situação, tá ligado? Foi pro amigo meu, não encontrei ainda essa notícia. Não sei se ela é verdadeira, tá ligado? Mas disse que ele sequestrou a família, né? E mandou a mulher da casa cozinhar pra ele. Parece que arroz com carne moída, né? E ele ainda fez a família fumar um baseado com ele. O cara, além de tá fugindo da família... O cara, além de tá fugindo aí da polícia, da família... Fugindo da polícia há 14 dias, ele ainda tem um beck ainda. Então, meu Deus do céu, ainda fez a família fumar, rapaziada. Eles devem ter ficado doidão, né? Devem ter ficado doidão. E não dava entendendo nada que tava acontecendo, mano. Eu tenho pena aí, né? Desse acontecido aí, né, mano? É uma pena isso aí. É bem complicado aí pro pessoal daquela região. Já pensou? Quem mora ali em sítio, né? Em fazenda, tipo onde que eu morava, né? Antigamente, que eu morava na chácara, né? A gente tinha a área urbana, mas tinha a área rural, que era bem grande assim. Morava bastante gente na área rural. Nossa, que Porsche é essa? Aí, rapaz, rapaziada, qual que é essa? É a Macam, mano. Nossa senhora, essa das novas. Nervosa, hein, rapaziada? Eu sei que... Tá, voltando aí, mano. No raciocínio, né? O cara tá no meio do mato e... Ele sabe se esconder muito bem, pelo que eu vi. E é por isso que eles não tão encontrando. Eu tinha visto um vídeo, mano, em que o bombeiro mostrou um drone que eles têm... Nossa senhora, que... Eles têm um drone, tá ligado? Que é no valor de 625 mil reais o drone, rapaziada. Na hora que eu vi isso, eu falei assim, mano... Ah, tá de sacanagem o preço do drone, né, mano? Só que daí foi ver, mano. O drone tem, tipo... Tem câmera térmica, né? Tem um super zoom do cacete A4. E mesmo assim, não tão conseguindo encontrar ele. Falaram que o drone não vai conseguir ajudar a achar, porque... O lugar que ele tá, a geografia que ele tá, favorece muito pra ele fugir e não ao drone. Então, mano, o cara tá, tipo assim, fazendo... Quem tá procurando ele lá, passa vergonha, rapaziada. Porque ele apareceu aí em vídeo, né? Dentro de garagem aí de sítio, né? Ele apareceu dando esse tiro aí no policial, mano. Tirou no policial e não conseguiram pegar ele. E tem outro vídeo que ele passa no meio da estrada também, tá ligado? Tem vários outros, eu tô tentando pegar mais, mano. Eu sei que... Caraca, mano, sinistro demais isso aí, galera. Isso aí que tá acontecendo, tipo, com esse cara, mano. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente aí, ó... Quem é dessa região, ó... Que assiste aí, mano. Toma cuidado, tá ligado? Você que mora em zona rural, principalmente. Cara desse aí, mano, pular cerca de madrugada, tá ligado? E mandar você pedir um McDonald's pra ele, não, iFood, tá grande, mano. Porque o cara ainda pede pra fazer um arroz com carne moída. E ainda faz a família fumar o baseado junto com ele. Ai, não, mano. Tipo assim... Não dá pra ver que o cara é trilouco mesmo, né, rapaziada? Que não é nada normal o negócio desse. Tipo assim... Isso aí não é coisa de uma pessoa normal nem aqui, nem na China. O cara parece que já fugiu da cadeia também. Então, tipo assim... Ele é todo errado, né, rapaziada? A polícia tem que achar ele urgente, botar esse cara aí na cadeia. Porque... Tá muito perigoso aí, mano. Eu abro meu YouTube na hora que eu acordo, assim, pra ver os vídeos na internet. Eu vejo muita coisa falando sobre isso. Então, tipo assim... É... Bizarro. É assustador, né, mano? No geral, acho que tá em choque. Tipo... Eu acho que a gente não tava acostumado a ver uma parada, assim, rolando, tá ligado? Já rolou algo parecido, né? Tipo, pessoa que é louca, né? Igual ele. Só que geralmente essas pessoas, assim, acabam se matando depois. Ou... No meio da trocação ali... Acaba tomando da polícia. E dá ruim, né? Agora, igual esse cara aí, mano... Muito estranho, rapaziada. Deixa aí, tipo, nos comentários aí... A opinião de vocês a respeito desse cara aí, mano. Essa câmera aqui tá gravando? Tá gravando. Tomara. Deixa aí nos comentários. Vou tá lendo aí o comentário aí de vocês, tá ligado? A respeito disso. Porque eu, mano... Tô de cara, rapaziada. Eu tô de cara, mano. Que isso aí que tá... Que tá acontecendo. Vocês não têm noção. Tá ligado? Eu tô de cara demais, mano. Eu não entendo como que... Eles não conseguiram ainda pegar, tá ligado? O cara, mano. Tipo... Nossa senhora! Uma toca aqui faz até meio que cortar o assunto, tá ligado, rapaziada? Eu sei que, mano... É, né? Nessa medida aí, mano. Os caras vão ter que mandar o exército, tá ligado? Começar a desbravar todos os matos lá. E se o cara não... Não sabe andar até por baixo da terra, né? Vai saber se ele não sabe cavar uns túneis medieval, mano. Porque parece que ele era caçador, né? E por isso que ele se dá tão bem, assim, em fugir e se esconder. Então, por isso, parece que ele tá ganhando vantagem. Ele deve caçar, né, rapaziada? No meio do mato pra aguentar esse tempo todo, provavelmente, mano. Deve caçar umas capivaras, uns coelhinhos ali, né? Uns passarinhos. Ele deve comer isso aí, mano. Deve fazer uma fogueirinha ali e já era, tá ligado? A água toma do rio mesmo. Ele deve estar nessa pegada, mano. Então, esse cara aí, eu acho que ainda vai dar o que falar. Vamos tentar acompanhar mais as histórias aí que tá saindo sobre isso, tá ligado? Pra gente pegar e tentar entender melhor. Porque até agora, o que eu vi aí é que, tipo, que ninguém conseguiu pegar ele. Ele não conseguiu nem chegar perto dele. Eu acho que não conseguiram nem pegar o fiapo do cabelo dele, tá ligado? Acho que nem o fiapo do cabelo dele conseguiram pegar, mano. Acho que nem o fiapo dele conseguiram pegar essa irmã picada. O cara tá, tipo, tá desbaratinadão. Tá sumidão, mano. Esse cara, velho, o cara tá com duas faixas, tipo. Ô, louco, pai. Aí, não, velho. Nossa senhora. Você viu meu zona aqui no trânsito? Gostosa de andar, rapaziada. Levinha, mano. Levinha, levinha, tá ligado? Isso aí é louco. Ótima pra andar, mano. Dá até um... Não sei, rapaziada. Eu tava falando de vender ela. Eu não sei não, hein, mano. Se vale a pena. Não sei se vale a pena, rapaziada. Eu gosto muito dessa moto aqui, mano. É muito... Aí. Você é louco, mano. O chefe é bruto, mano. Não sei se vender ela é uma escolha sábia, rapaziada. O que vocês acham, mano? Você viu meu zona aqui. Mas eu ainda acho o modelo mais antigo, mais bonito, pra ser sincero. Bom, vou fazer no seguinte, mano. Eu vou encostar pra casa agora. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Deixa o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Tá saindo um vídeo novo aí todos os dias. Sai um meio-dia, o outro seis horas da tarde, beleza? Dá uma passadinha no meu site lá, que tem as blusas novas do canal. O modelo novo de camiseta. E eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.